Em 2017, eu publiquei um livro de crônicas e pequenos ensaios chamado Descompasso. Nesse episódio, eu decidi fazer a leitura de um dos textos desse livro. Esse livro está disponível para compra no site da Amazon e só no formato e-book. Os cachorros e a sabedoria de vida Hoje, andando de onde eu moro até o metrô, eu vi uma senhora tentando acompanhar o ritmo de dois cachorros que levavam ela pela calçada. Entenda, não era ela que levava os cachorros, mas eles que puxavam ela. A senhora em questão devia ter quase uns 60 anos. Eu sou muito ruim para adivinhar a idade dos outros. Mas enfim, ela corria tentando acompanhar os dois cães com um cigarro em uma mão e um saquinho de cocô na outra. Eram seis e meia da manhã. A cena era ridícula, para dizer o mínimo, e logo lembrei de um episódio de Seinfeld em que ele fala que se um extraterrestre chegasse na Terra e visse um ser humano andando atrás de um cachorro limpando o cocô dele pelo caminho, ele ia concluir que os humanos eram os animais domésticos dos cães. Por lembrar especificamente disso, eu comecei a sorrir. E a senhora esbaforida que corria atrás dos cachorros, me lançou no mesmo instante um olhar de ódio misturado com constrangimento. Que idiotice a minha, pensei, ficar rindo de uma pessoa nessa situação? Mas aí eu me dei conta de que eu não estava rindo dela. Claro, foi depois que eu a vi com os cachorros que eu ri. Mas o riso veio porque lembrei de algo que aconteceu em uma série de televisão, não pelo fato real que eu presenciei. Pensei então, no momento de total ausência de lucidez, que se eu fosse uma pessoa sociável, o certo a fazer seria ir até aquela senhora e dizer Me desculpe, eu não estava rindo da senhora, mas do Seinfeld. A senhora conhece o Seinfeld? Mas logo percebi que nem mesmo uma pessoa normal faria isso. Continuando no meu caminho, comecei então a me lembrar de situações em que aconteceu algo similar comigo. Situações em que vinha alguém caminhando na minha direção e essa pessoa simplesmente começava a rir. De imediato eu pensava, por que essa pessoa está rindo de mim? Meu cabelo está estranho? Meus óculos estão tortos? Minha roupa está suja? Por que essa pessoa está rindo de mim? Por quê? E pronto, aquilo piorava ainda mais o meu humor. Mas por que a gente se importa tanto assim com o olhar dos outros? Na minha opinião, isso acontece menos por um senso de comunidade e desejo de pertencimento aos grupos sociais e mais por uma atitude egocêntrica extremista. Talvez ego extremista seja uma redundância, mas tudo bem. Se eu estou passando por um lugar qualquer e alguém perto de mim começa a rir, então essa pessoa tem que estar rindo de mim. Afinal, eu sou o centro do mundo. Mas você já deve achar que você é que é o centro do mundo, não é mesmo? O fato é que Sartre estava certo. O inferno são os outros. Para combater as consequências de estarmos inseridos nesse inferno, Schopenhauer escreveu que nós devemos levar em consideração três fatores. O que temos, o que somos e o que representamos. Os dois últimos fatores são bem mais relevantes do que o primeiro e a sabedoria de vida está principalmente no cultivo do que somos, considerando-se ainda que não devemos levar excessivamente em conta a opinião dos outros sobre nós mesmos. É uma tarefa difícil, mas não impossível. Trabalhar pela negação de nós mesmos pode nos levar a uma sociedade em que a compaixão faça mais sentido, e não só para alguns, mas para todos nós. E eu acredito que um mundo assim seria bem melhor.